Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo bem breve e objetivo a respeito do produto chamado Virisize Caps, tá? Esse estimulante sexual aí, que promete ajudar os homens que sofrem com problemas de ereção, baixa libido, baixa disposição sexual, que tá com discussão erétil, né? Que não consegue ficar com pênis ereto na hora das relações sexuais, e também que quer dar um aumentado e engrossado no meninão. Só que eu vejo muitos vídeos de pessoas hoje na internet falando desse produto, só que não procede da maneira que eles falam. Porque veja bem, este produto, ele não dá resultado do dia pra noite, não passe de mágica, como muitas pessoas acham que vão ter. Este produto, pessoal, é a longo prazo. Então como é que significa? Não adianta você tomar um frasco achando que você vai ter um resultado astronômico, porque você não vai. O fabricante, o próprio fabricante, indica você tomar pelo menos de 4 a 5 frascos do produto. Aí sim você consegue tá fazendo um tratamento mais completo. O kit de 3 a 5, o de 3 dá pra 3 meses, e o de 5 é 5 meses. E qual vai ser a forma que você vai tomar o produto pra que você venha ter resultado? Você não pode tomar duas de uma vez, você tem que tomar um antes do café e um antes da janta, né? Sempre uma cápsula antes das refeições. E assim, pessoal, muitas pessoas hoje procuram na internet a respeito se o produto é vendido no mercado livre, e se é vendido no LX, e a empresa oficial, o Verisize Caps, ela não vende pelo mercado livre nem pelo LX. Só vende pelo site do fabricante. Então antes que eu esqueça, eu vou tá deixando aqui o link na descrição do meu vídeo bem embaixo, o site oficial do produto Verisize Caps, tá? Pra que você venha comprar diretamente da empresa oficial. E assim, pessoal, os resultados são muito satisfatórios. Você vai começar a sentir uma grande diferença já a partir do primeiro mês, e é a partir do segundo mês, onde gradativamente você vai começar a ver o desempenho na cama, vai começar a perceber que se você sofre de ejaculação precoce e tem problemas pra ter eção, você vai demorar muito mais pra ejacular. E também a partir do terceiro mês, onde você começa a ver gradativamente, né, o desenvolvimento e o aumento do seu membro. Então espero ter te ajudado, isso foi um vídeo bem breve, objetivo direto ao ponto, a respeito do produto Verisize Caps. E é isso aí, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até o meu vídeo até o final, espero ter te ajudado, porque existem muitas pessoas que têm dúvida a respeito do produto, se realmente ele funciona ou não, e eu vim fazer esse vídeo pra poder te alertar e te ajudar, tá bom? O site oficial eu deixo aqui embaixo na descrição do meu vídeo, espero ter te ajudado e até a próxima.